Mamãe, acorda, por favor, por favor, aquele cientista, o que que eles fizeram com você? Eu não sei, esse negócio de DNA, será que eles roubam toda a vida dela? Ai, acho que ela tá falecendo, não, 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 eu não quero ficar sozinho de novo, eu já fiquei uma vez sozinho. Quer saber? Eu vou trazer aqueles, aqueles bundão de volta. Volta aqui, seu cientista, vocês vão salvar minha mãe de volta, eu tenho certeza. Funcionou? Volta aqui. Ai, minha testa, ô, na moral, o que tá acontecendo? Não, nesse não, esse parece mais burro, outro, outro cientista, outro cientista. O que que você tá fazendo aqui? Você é cientista? Sou cientista não, que lugar que é esse? Então pode ir embora, volta, pode ser voltou. Eu preciso de ajudar a minha mãe. Como é que eu vou voltar, não sei voar não. Pera aí, você chamou meu, como é que você sabe meu nome? Ué. Fechou. Era pra você voltar antes que fechasse. Também eu fiz no teto. Como é que você tá falando como você me conhece, se eu nunca vi você na minha vida? Você aparece aqui comigo. Tá ficando bichurufo? Aparece com ele. Enfim, então, eu preciso de cientista pra salvar minha mamãe. Mamãe? Oxe. Laysa? O que você tá fazendo aqui, Laysa? Laysa? Como é que... Você é um cientista, sim. Você deve ser amiga daqueles dois bocó. Resolva o problema. Tá, tá, a gente precisa acordar ela. Ela sempre dorme assim, parece uma pedra. Não, roubaram o DNA dela, ou seja, eu devo ter matado ela. Negócio de DNA, dadaiá, dadaiá, negócio assim. É, roubou DNA, ela é uma pessoa normal. Olha só, presta atenção, a gente precisa de um balde com água. Roubar DNA mata, não é? Não. É o que que você precisa? De um balde com água. Água, você onde tem? É perto de um água. De algum jeito. Agora, o que que é isso aí, áudio com água? Você não sabe o que é um balde com água? Não, água, eu sei o que que é, não sei o que... Para de me chamar pra você me conhecer, esse meu filho. Tá bom, eu não vou explicar o que é um balde. Porém, é uma coisa que você coloca água pra você levar, entendeu? Mas não tem como segurar água, a água vaza. Tá bom, a gente precisa acordar ela. Eu sei o jeito de acordar ela, toda vez isso nunca falha. Fica um pouco longe. Não faz nada de mal pra ela, por favor. Você, eu tenho uma arma subtemporal, você tão ousa e brincar comigo. Uma arma subtemporal. E eu tenho uma lança também. Tá bom, tá bom, calma aí. Nossa, mas essa lança parece um garoto. Por que que a lança... Por que que a lança você teve mais vidro? Essa arma subtemporal eu te trouxe de onde você viu. Vai logo. Tá bom. Vai logo. Você viu isso aí? Lá! Ah! Que é isso? Acorda, é hora de levantar, filho. Ele roça diferente. Ele roça diferente. Não, 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 foi absente, meu filhote. Acordou bom dia, flor do dia. Flor do dia, do que que você tá falando? Eu trouxe ele pra ajudar a te acordar. E só que ele é todo estranho. Ih, filho, isso é perigoso. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o meu nome. Claro, porque ele tinha namorado, né? O quê? Tá maluco? Ah, você tá me irritando. Cama aí, cama aí, cama aí, cama aí. Eita! Você nem sei o que é namorar. Não, pera aí, pera aí. O que que é isso? Vai virar um dinossauro. Não é. Vai virar um dinossauro? Eu sou um dinossauro. Dinossauro existe, mas eles foram estilos. Ah, calma com ele pra ele aprender. Vai virar um zelo, tá do meu filhote. Não, pera aí. Ah, não se abocanhou ele. Calma aí, acho que você exagerou um pouquinho. Ah, exagerou. Ih, ele tava tentando te tocar aqui. Tá comido. Ah, tá doendo. Tá gritando de novo, como você fez da última vez. Não, não, não. Vai ficar tudo bem. Eu vou usar isso aqui em você. Eu preciso do médico. Eu preciso do quê? Eu preciso do médico. O que ele tá falando? O que é isso? É que é um monstro. O que é médico, doido? Eu preciso parar o sangue. Parar o sangue? Como é que para isso? Para, sangue. Para. Fica parado. Não se mexe. E segue esse negócio vermelho aqui? Não, o sangue é perto dele. Ai, calma aí. Ele tá machucado. Eu não acabei com o meu filhote. Ele tá machucado. Médico, vem cá. Médico. Eu achei médico. Eu achei o médico. Desce aqui, médico. Médico. Não. Médico não é isso. É, médico. Vem cá, vem cá. Parou de doer. Ajuda. Uga, uga. Como é que parou de doer? Uga, uga. Parou de doer. Só parou de doer. Ajuda ele. Ajuda ele, médico. Uga, uga. Ai, matou ele. Foi de América. Calma aí, Uga, uga. Uga, uga. Matou ele de vez. Que isso? Tem cheiro ruim. Você é forte? Esse é o maluco. Pelo menos foram de doer, né? Obrigado. Como é que... Tá salando ainda? Pera. Você tá meio dinossauro? É, dinossauro? Tá louco que é dinossauro? Não parece um dinossauro. Por que você tá meio colhido? Por que você tá com essa mãozinha? Parece que o braço tá curto. Alex. Alex? Alex? Você pode falar coisa estranha? Como é que você tá falando das pessoas? Você conhece as pessoas? Calma aqui. Ele é calmo aqui. Ele é careca. Ele é careca. Oi, Alex. Você é Alex? Você é Alex? Ele falou, ele concordou. Ele gostou, eu acho. Eu tô com barfome. Parece que eu não como tem uns dias. Eu não tô entendendo nada. Como é que você sabe o meu nome? O nome dela, da mamãe. E sabe o nome do estranho da floresta? Não, você me trouxe de outro tempo, certo? Só que não onde eu moro. Digamos assim, lá tem uma Laysa, tem um Gui e um Lex. Eu te trouxe de outro tempo? E como é que eu existo de outro tempo, seu doido? E a gente não quer histórico. Tem dinossauro. Você é um dinossauro? Você não percebeu, não? Você é um dinossauro? Você é o pior filho que eu tenho. Eu não entendi. Olha, papai. Papai. Papai da carona. Não, não, não. Papai da carona. Não, não. Não, presta atenção. Eu não sou um dinossauro igual você pensa. Eu sou um humano. Humano igual você, entendeu? É dinossauro sim. Você nem sabe se transformar em distrônio. Não, ele afirma que você não é. Eu não sou um dinossauro, entendeu? Olha só. Eu não sei o que aconteceu. Ela me arranhou e do nada eu fiquei assim, olha. Estou parecendo uma lagartixa. Você ficou bem melhor desse jeito. Bem melhor, bem melhor. Eu era perfeito, entendeu? Eu era bonito. Agora parece uma lagartixa. Convencido demais ele, não acha não? Eu não sei o que é bonito, mas assim está melhor. Você me acha bonito. Mamãe, ele está muito parecido com você. Comigo? Não, ele precisa ainda de muita coisa para ficar parecido comigo. Ele não sabe nem caçar, nem roxir. Ele nem é um dinossauro. Eu não preciso caçar, é só um mercadinho. Sempre que eu vou mostrar, sempre que eu vou lá. Cadinho? O que é que tem cadinho? O que é que é? Cadinho, sabe que é mercadão, gente? A época pré-histórica, né? Ninguém sabe que é mercadão. Tá bom, né? Olha só. Ele é muito estranho. Estranho? Você é seu rito. Ah, estranho. Estranho. Hum. Tem que ver. Conversa com ele. Está falando com você, mal do caso. É, responde ele. Ele não gosta que você não responda. O que foi? Pode contar. Você irritou ele. É, está sobrando a língua dele. Conversa com ele que nem gente. Mas como que conversa com ele que nem gente? Você xingou ele. É, fica falando essas palavras. Ele não gosta que falassem com ele. Uhum. Eu falei que ele é na careca. Vai na mão, né? É por isso que eles... Olha só. Parece que eles são, olha só. Agora eu preciso voltar pro meu mundo. Aí, ó. Eu preciso voltar a ser humano e abre esse portalzinho que ele vai embora. Tá bom, pode ir embora. Você não quer ficar aqui com a gente, não? Eu posso te ensinar a passar. Isso. Eu não quero ficar aqui com vocês? Espera aí. Rapidinho. Onde que ele vai? Onde ele vai? Não funciona, porcaria. Por que... Eu acho que acabou a carga. O quê? Ele não consegue voltar? Eu não consigo derrubar ele, não. Ah, você não... Eu não vou voltar, eu vou ficar aqui pra sempre. Ele não sabe nem passar. Eu não vou passar pra mim. Eu não tenho tecnologia. É que tinha um tal de cientista que fez essa arma aqui. Onde? Eu tô preso aqui. O que é isso, game? Período pré-histórico junto com o dinossauro. Período... Olha, eu comprei um problema comigo. É, eles falaram alguma coisa de teoro, meteoro. É sim, meteoro vai atingir a Terra em todo mundo. Eu vou ser extinto também. Não, não, não. O que você tá falando? Ai, você é muito doido. Olha, então... Preste atenção, pessoal. Os dinossauros foram extintos. O que é extinto? É, quando você tá caçando aí, você sente que ela desfilei a espina. É extinto. É isso daí mesmo. É extinto predador. Então, preste atenção. Tinha um tal de cientista aqui. E aí, eles fizeram essa arma do tempo. Eu roubei deles e mandei eles ir embora. E aí, eu tentei trazer eles de volta e veio você. E agora não quer funcionar mais. E eu não tenho... Eu não sou o cientista pra fazer isso aí. Mas tudo bem, a gente ensina você a caçar, garoto. Ele não sabe nem, tá só mais dinossauro. Ele tá falando que nem é um dinossauro, sendo que... E aí, veio o cientista e a gente falou... Agora faz sentido. É, eu não disse... Tá, mas a gente ensina você a caçar, você a rugir, você a ser um dinossauro. Porque faltava muito pra... Toma aqui, ó. Fincada. Ai, mas que que é isso? Mas não é fincada, é? Ele não parece ser uma ameaça. Ah, você mudou do nada, assim. Gostou dele. Ah, você gostou de mentir. Não parece ser uma ameaça. Não, eu não falei isso, eu não falei isso, eu não falei isso, eu não falei isso, eu não falei isso. Por algum acaso, você tá interessada que ele seja realmente meu papai? Nossa, mas você aprendeu... Meu Deus, o que é isso? Nossa, que coisa... Nossa. Devolve. O que que é isso? O que é isso? O bugabuga tá com a boca cheia. Meu Deus do céu. Para de ser feio desse jeito. Tá bom. Ai, ai, ai. Ai, mas eu gostei do outro. Ai, que bonito. Peraí. Fica parado. Olha a bugabuga, quer dizer, Alex, seu nome, né? É, olha, papai, mamãe e eu. Papai, mamãe? E você quer realmente que ele seja seu pai? Ah, não tem coisa melhor, né? Como é que é? Nossa, mas só a mamãe não tava bom. Não, é porque você desmaiou e... Não, 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 você era suficiente, só que quando você se machucar, igual você se machucou, ele te acordou e eu não sei te acordar. É? Mas eu só me machuquei por conta da culpa dele. Mas culpa minha, eu nem tava aqui, eu nem sei o que aconteceu. Ai, ai, para de arranhar. Aqueles dois eram iguais a você. Mas eu sou diferente na realidade lá, você é minha namorada. Ah, você é diferente? Você é diferente dos outros? Ô mãe, vem cá rapidinho. O que foi? Vem cá. Tipo, sabe, namorar. Namorar é tipo ser, eu acho que é ser papai e mamãe, só que de um jeito não tão oficial. Então, ele tá dizendo que no mundo dele, você é papai e mamãe juntos. Vamos fazer o seguinte. Entendeu? Se ela me der três coisas que ela faz recentemente, eu namoro ela, pode ser? Tá bom, vai. Não, primeiro você tem que imitar, você tem que fazer... Pera, ela aceitou? ...dinossauro alfa. Aham, ela aceitou, tá vendo? Eu gosto de mim. Ela aceitou. Não, eu falei que ele tem que... Tá caindo no papinho. Eu sou um dinossauro alfa. Não, mas ele falou que se ele fizer as três coisas que você mandar, ele se torna o seu papai. E aí, você aceitou? Não, eu falei, tá, pra ele parar de falar, pra eu falar primeiro. Vai fazer, você não aceita, não? Aceita! Tchô, cadê o Bugatsu? Bugatsu? Primeiro ele tem que imitar qualquer... Você tá achando que é assim? Ah, eu vou vir aqui e vou fingir que sou dinossauro? Não, 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 não. O que foi, Bugatsu? Eu já volto, tá? Vai passar em vergonha na floresta. Os animais vão ir pra cima dele. Você assusta com ele, não? Vai chegar o T-Rex mais alfa que você, seu estranho. Ô, Bugatsu. Você acha que ele seria um bom papai pra mim? Você acha? Sério? Se o Bugatsu diz, eu concordo, então. Eu acho assim, mamãe. Ele seria um bom papai. Você devia cair no chamego. Você não fez nada pra eu me conquistar até agora? Ele disse que falou que já volta. Talvez ele ia fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Vai trazer um elefante pra você comer. Se ele aparecer com um mamute aqui, é um caso. Vai trazer o instinto pra você também. Mas tem que ser o mamute. E vai trazer um instinto superior pra você também. O quê? Aham. Ele vai trazer, você vai ver. É só ver. Então, ó. Presta atenção. Eu posso fazer o seguinte. Bugatsu, cadê? Turmiu. De novo. Esse negócio. Ó, tá aqui. Esse negócio. Ô, Bugatsu, vai cá. Dá isso de presente pra aí. Porque você não sabe dele, você não tem... Você fica grande, né? Dá pra ele casar com alguma coisa. Impressionar a mamãe. Vai lá. Não escutou nada, né? Eu pedi ele pra fazer uma coisa pra mim. É, o quê, Gui? O quê? Nada, eu não sei. Ó, a gente podia, sei lá, se você não gostar dele, eu posso tentar consertar essa porcaria aqui pra ver se mandei de volta. Ah, não. Vamos ver do que que ele faz. Ah, não. Para, não. Eu não quis dizer isso. Pode construir. Não, não. Eu vou deixar que você insiste tanto. Eu vou ficar com o negócio bem consertado. Não tem problema. Você que tá querendo que ele seja seu pai, viu? Vocês que eu não te conheço. Mentira. Mentira. Por favor. Por que dele? O quê? Por que dele? Deixa ele se preparar. Você tá muito ansiosa. Nossa, mas ele tá fazendo o quê? Eu quero ver o que ele vai fazer. Tá demorando muito. Não tá demorando, não. Presta atenção. Você também tem que mostrar que tá interessada. Mas por quê? Eu sou a Femi. Ele que tem que me conquistar. Não, não é assim que eu faço. Tá bom, obrigado. Ah, eu não entendo nada o que você falou. Ele falou que entregou e fez o que eu pedi. Por que você pediu? Não sei. Não. Ó, presta atenção. Ele parece, tipo assim, eu não sei se o tempo dele, ele é mais fêmea, ele é um pouco mais fêmea também, entendeu? Ah, entendi. Peraí, ele é fêmea? Não, não totalmente. 30%. 30%. Então você tem que demonstrar que ele... Mas não faz sentido isso. Então você tem que parar de menosprezar ele tanto, entendeu? É com o tempo. Você acha que eu preciso reconquistar ele? Demorou muito. Foi um, tipo... Ele... Foi meio, 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 meio. Então ele não concorda. Aí chegou. Vamos ver. Vai ser uma coisa super especial. Ele vai ser o cara mais incrível do mundo. Não, não. Vai ser... Não, não. Trouxe lá. Não, não. Trouxe lá. Mentira, eu trouxe carne. Vocês querem carne? Cadê o elefante? Que elefante? Cadê o mamute? Você passou o recado? Por que você não trouxe o elefante? Ah, o elefante. Era pra trazer o elefante? Eu não sabia. Ele falou... Como assim? Carne de passadinho. Carne de passadinho. Nossa, ó. Meu Deus, que mais bom que vai ter. Mas, 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 mas. Lembra da parte de não menosprezar? Ah, sim. Eu não consigo. Ele força pra fazer isso. Ah, eu tô forçando o quê? Hã? O quê? O quê? Nada, gente. Isso é bem, gente. Esse que é um grande problema. Ah, eu tinha que trazer o mamute pra vocês, é isso? É que nessa época, você tem que ser mais, você tem que ser menos fêmea. Ah, ele tem que ser tipo, ah, eu tenho que falar de Boston. Não, não é nesse quesito. É no quesito atitude. Ah, deixa eu falar aí, gatinha só. Vamos sair. Gatinha. Meu Deus. O que é gatinha? Não. Gatinha? É tipo, a garota que você gosta, assim, entendeu? Ah, e você? Ah, eu sou super conquistado. Trouxe. É sério que você ficou um tempão pra fazer isso aqui? Não, não. É que a gente vai ser. Que tá até fechando junto? É que na forma de... É que na forma de... Como é que você tá falando? Não, caixa aí. Ah, não, não. É, não, não, não. É, 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 não, não. Me entregou aquela lança, eu tenho certeza que ele roubou minha lança Aqui, o mano Cadê o mamute? Ali, ó É só um, ixi Não sei, ele ainda comeu Tá aqui, ó, os carnes dele, cara Tá, aqui, ó, tamo, aqui, tem mais carne Ah, pelo menos não foi de passagem Eu te ajudo a caçar Aí eu cuido do garoto, eu fico metade Cuidando dele, metade Perfeito, ela aceitou, ela aceitou Ela falou que vai cuidar de mim, já aceitou Olha, no mínimo Você me arranhou, me mordeu e ainda falou que eu sou feio Então, no mínimo, você tinha que deixar Cuidar do garoto Ah, tá, você chegou aqui, você gritou no meu ouvido Você invadiu o meu território Você falou que você é meio afeminada Indo por cima, né Tá tentando conquistar o meu filhote E você acha que eu tenho que fazer o mínimo pra você Ah, não tá funcionando Eu sento muito Não funciona aqui, ó, vou tentar Tá bom, imita o dinossauro, então Não vou imitar o dinossauro, a gente quer daqui Mostra, mostra seu rugido mais feroz que você tem Imita o dinossauro Ela vai se apaixonar Tá bom Uh, vem melhor, vem melhor Se virar aquela carinha, ferrou Ah, isso aí eu faço todo dia, quando eu vou no matinho Aí, foi? Eu peguei só um... Oi, tô muito apaixonada Meu Deus, eu te amo Presta atenção Presta atenção, garoto Olha, presta atenção É só você conquistar ela aos poucos Agora não vai dar certo Ela é muito de gelo, sabe? Ela é feito o coração de gelo Mas quanto tempo ela vai pegando o... Pegando o jeitinho do pai, entendeu? Hum, faz sentido Do pai? Faz sentido É, mas aí você é meu pai, né? Não dela Pegando o jeitinho do pai, meninas É porque vocês são... Tá bom, olha assim, só Só porque você é meio bobão Eu sei que eu vou mandar em você Então eu aceito ser sua... É... Esposa, eu acho Sei lá Isso aí, posa Namorada, é isso Posa? Não, prefiro posa Posa? Papai, hora da caçada Vamos, vou te ensinar a caçar um cajava ali que presta Primeiramente vai caçar aquele... Caçou um amorte Encontrei o celote Primeira... Não, pelo amor de Deus Isso aqui não alimenta nem a galinha Não! Mas eu sou humano, eu não caçava Você tem noção que eu vou Você é um dinossauro Por isso que eu estou aqui pra te ensinar Ah, entendi Primeiramente vai caçar aquele... Aquele cara safado que levou minha lança Que eu tô sem lança, não consigo caçar Ele tá fazendo a floresta Cuidado pra não se perder Porque você tá saindo igual doido aí no meio da floresta Por onde que é mesmo a nossa casa? A caverna é pra lá É pra cá? Tá E pra onde a gente vai? Pra esquerda? A gente vai pra cá Tá bom, pra cá Meu Deus do céu Realmente ele é mais firme do que eu pensava Tchau Tchau